Música Os vereadores de Campo Grande aprovaram projeto que torna obrigatória a construção de sanitários adaptados às necessidades das pessoas ostomizadas na capital. O objetivo da proposta de autoria do presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges Carlão, é proporcionar mais inclusão no município. É um projeto de inclusão social, as nossas praças, nossos órgãos públicos não tem banheiro que atenda os ostomizados e eles tem que fazer a limpeza daquela bolsa e em banheiros normais pega infecção. É muito difícil fazer essa limpeza dessas bolsas dos ostomizados. Então, esse projeto que vai exigir do poder público esses banheiros especiais para atender essas pessoas é um projeto de inclusão. Nós temos que atender toda a sociedade e a prefeita, com certeza, vai sancionar esse projeto de lei e vai iniciar as construções desses banheiros nas praças e também nos prédios públicos da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto